Olá pessoal! Hoje vamos apresentar a vocês 10 motivos pelos quais você deve considerar a compra do chumbo de abate cabeça dupla 5.5 milímetro, com um peso de 38 grains. Vamos lá! 1. Teste de precisão Esse chumbo passou por rigorosos testes de precisão, garantindo que suas habilidades de tiro sejam aprimoradas. 2. Teste de perfuração em garrafas com água A capacidade de perfuração desse chumbo é impressionante, proporcionando resultados eficazes mesmo em alvos difíceis. 3. Teste de expansão Durante nossos testes, observamos que esse chumbo apresenta uma expansão controlada, maximizando sua eficiência na transferência de energia. 4. Características do chumbo O chumbo de abate cabeça dupla possui um formato abaulado com anéis de deformação, concentrando o peso na frente para aumentar a estabilidade e garantir máxima precisão. 5. Recomendado para carabinas de mola Esse chumbo é ideal para carabinas de mola com uma velocidade mínima de 800 fps, permitindo um desempenho consistente e eficiente. 6. Recomendado para carabinas de alta potência Se você possui uma carabina de alta potência com magazines longos, como a Sumatra 5,5 milímetros, esse chumbo é altamente recomendado devido à sua eficácia e desempenho. 7. Energia de impacto Com sua construção robusta, esse chumbo oferece uma energia de impacto impressionante, garantindo resultados efetivos durante a caça e o controle de pragas. 8. Alta penetração Sua capacidade de penetração é excepcional, tornando-o uma escolha ideal para situações em que a perfuração é necessária. 9. Resistência Fabricado com materiais de alta qualidade, esse chumbo é altamente durável, garantindo um desempenho consistente ao longo do tempo. 10. Amplamente utilizado e confiável Esse chumbo é amplamente utilizado por atiradores esportivos e caçadores experientes, sendo reconhecido por sua qualidade e eficiência. E aí, o que vocês acharam? Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais o chumbo de abate cabeça dupla 5.5 milímetro, peso 38 grãs, é uma escolha excelente para quem busca precisão, eficiência e durabilidade. 10. Não percam a oportunidade de adquirir esse produto de alta qualidade. Até a próxima!